Oh, linda! O que a gente está fazendo? Está dançando Ula Ula! Por isso que se chama Ula Hibisco! Vamos lá, crianças! Vamos dançar Ula com a flor Ula Hibisco! Crianças, coloquem suas saias de Havaiana! Já coloquei a minha! O Ula Hibisco é o nosso Ula! Vamos dançar Que ninguém segura Quando você dança Começa a balançar Então o Ula Hibisco você dança sem parar Eu adoro um bom rum Quando você dança Começa a balançar Então o Ula Hibisco você dança sem parar Aloha! Oma, oma! Conseguimos! Tiramos uma foto da flor Ula Hibisco! Oh, quer dizer que temos que ir pra casa agora? Isso mesmo, Pateta! Mas vamos voltar ano que vem e tirar mais fotos da Ula Hibisco! Ótimo! É, mas... Como vamos voltar pra casa mesmo? Que tal seguirmos o mapa de trás pra frente e voltar do jeito que viemos? Conseguiremos chegar em casa? É, eu acho que sim! Aqui está a cachoeira! Onde estamos? Agora vamos voltar pelo caminho que viemos Passando pela Bananeira Atravessando a selva E de volta à Pedra Pateta! Bonitona! Depois de volta ao longo do rio até o ponto de partida! Ah, a foto ficou linda! Viva! Minha coleção de fotos de flores finalmente está completa! Que legal! Sabem o que isso quer dizer? Vamos lá, crianças! Todos de pé! De pé! Está na hora de fazer a Mickey dança! Legal! Legal! Legal, legal, que dia legal! Está na mão, é só ação A gente achou a solução! Legal! Legal! Que dia legal! O dia não foi divertido? Então vamos todos fazer a Mickey dança! De pé, de pé, de pé! E dançem, dançem, dançem! Foi um dia sensacional! Legal, legal, que dia legal! Vamos caprichar na diversão! Correr, pular, sair do chão! Legal, 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 que dia legal! Legal, legal, que dia legal! Legal, legal, que dia legal! Saindo de cena, dando tchau! Um até mais do Mickey Mouse! Sou eu! E da casa do Mickey Mouse! Ah, obrigado pela visita! Lembram da música que cantamos quando dançamos com a Florula e Pisco? O Ulibisco é o nosso olhar! Vamos dançar! Que ninguém segura! Mini! Quando você dança, começa a balançar! Então o Ulibisco você dança, senta!